A Faculdade UNB Planaltina e a Editora UNB estão com inscrições abertas para a publicação de ensaios e trabalhos de conclusão de curso. O tema é o legado e a trajetória da Licenciatura em Educação do Campo na FUP. Para acessar o edital, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. As inscrições vão até o dia 21 de setembro. Podem participar professores do quadro permanente da UNB, egressos do LEDOC e pós-graduandos que pesquisaram sobre o curso. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.